O Conselho de Grandes de Salima encontra-se situado no interior da comarca ocidental do Principado das Astúrias. Caça de aproximação aos corços A população de corços é abundante e está perfeitamente gerida pela Sociedade Local de Caçadores. Cada ano, esta Sociedade coloca à venda algumas autorizações para a caça de aproximação aos corços, cujas receitas revertem para fazer face aos seus gastos anuais. O último troço asturiano do Caminho de Santiago percorre estas terras, atravessando de este a oeste o município, antes de entrar na Galiza por Puerto de la Cebo. O rio Navia dá nona a comarca de Alto Navia, onde está Grandes de Salim, sendo a vila de Grandes a sede da comarca. A barragem de Salim, inaugurada em 1945, constitui um dos pontos mais singulares da paisagem da comarca. As suas águas cristalinas albergam uma importante fauna piscícola, sendo a truta comum a rainha das espécies, podendo conseguir-se, em dias de sorte, boas e abundantes capturas. As paisagens deste concelho são de uma beleza incomparável. O verde dos seus prados contrasta com o azul do céu, permitindo aos visitantes gozar de uma natureza intacta, além de desfrutar da amabilidade e hospitalidade das suas gentes. O verde dos seus prados contrasta com o azul do céu, não, já esteve no monte. Não vês que havia ali uma cabana? Já esteve no monte. Andou pelas bordas, por ali. Disseram-me que o viram no outro dia. Disseram-me que o viram no outro dia. Vamos descer por ali, que há um prado na parte de cima. Vês ali? Estas são as cabanas. Vêm aqui. Vêm aqui. Música Música Sim, sim, vai tocado Música Temos aqui um corso ferido. Havia que trazer um cão e segui-lo a ver se o encontrávamos. Um cão com trela. Quem parou frente à bomba de gasolina? É que deixou aqui um monte de comida. Eu vi o meter-se ali, ali embaixo, e já o perdi de vista. Mas um corso como este não sobe. Música 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 Bem, Manolo, olha, com a pouca luz que havia, não é que seja grande, mas tampouco é mau. O que foi fenomenal foi o trabalho do cão. Porque com as tripas de fora o animal ia-se embora, mas conseguimos encontrá-lo. O lance, pois estávamos no caminho, onde tínhamos deixado o carro, e fazia algum tempo que andávamos. E chegando a um prado onde já os tínhamos visto, esperamos um pouco e ali estavam. Estava com uma fêmea, com pouca luz, mas finalmente conseguia atirar. E depois correu, encosta abaixo, com o impulso que levava e quando chegou ao mato, precisamos de um cão para o cobrar. Faz quatro anos que aqui caçamos. Viemos em grupo, este ano mais reduzido, e caçamos aqui, e em Fonte Sagrada também. A prova de isso é que repetimos todos os anos. Venimos a um grupo, este ano se ha quedado mais reduzido, mas venimos normalmente sete, e caçamos aqui, e caçamos também em Fonte Sagrada. E muito bem, missão completa. É que, hein? Uma corsa. Uma corsa à direita, grande, mas já não o vejo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Se o nevoeiro desaparecesse, conseguiríamos localizá-la de seguida. O encame ali, nos vales, ou então na saída para o pasto. Vês uma árvore seca à direita, em baixo? À esquerda há por cima uma panha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos no Ocidente Asturiano, concretamente no Conselho de Grandas de Salim, a caçar cursos de aproximação. Estamos em Tchau de San Martín, um dos monumentos emblemáticos deste concelho. Para uma visita cultural, cabe destacar o Museu Etnográfico, que ocupa o que foi a antiga Casa Reitoral de Grandas, reabilitada com esse fim. Aí podemos observar como viviam os antigos habitantes desta comarca, assim como os utensílios e ferramentas que utilizavam na sua vida cotidiana. Muito próximo deste museu arqueológico enquadra-se o Castro de Tchau San Martín. A riqueza desta jazida é enorme e sabe-se que já estava fortificada no século IV a.C. Esta manhã, depois de madrugar, saímos e o nevoeiro afetou-nos em vários sítios. Tentamos mudar de zona, mas também encontramos o nevoeiro. E, finalmente, às 11 da manhã, localizamos um curso bastante bonito, mas que foi evidentemente falhado. Foi um tiro complicado e foi falhado. Agora, vamos tentar da parte da tarde. Mas, como podem ver, o nevoeiro está a meter-se em todos os sítios, pelo que vamos ver o que os guardas e o presidente da zona de caça propõem. Manolo, então que tal? Vamos ver como será de tarde. Manolo é o presidente da zona de caça. Quantos hectares tem o coto de Grandas de Salim? 11.255. E quantas caçadas de aproximação fazem por ano? Ou melhor, na primavera aos cursos. 24, mas no ano de 99 fazíamos apenas 8, nem mais uma. Quando fizemos o plano cinegético de 2002, ou melhor, na época 2001-2002, subimos para 12. Depois subimos para 16 e agora estamos com 24. Acreditamos que é o equilibrado para a gestão da espécie. A qualidade dos troféus é boa? Bem, em 2003 tivemos o melhor troféu das Astúrias, com 138 pontos, que foi caçado por Amador Rolando de Oviedo. E as pessoas que aqui vêm a caçar são asturianos, do sul de Espanha, de onde vêm? Agora estamos um pouco estabilizados. Há gente que repete já faz uns anos. Mas passaram por aqui caçadores de toda a Espanha. Andaluzes, de Valência, Múrcia, também da Cataluña e asturianos também. Chegaram os guardas. Aqui estão o Rafael e o Ramon, os guardas da zona de caça. Vamos ver onde nos vão levar. Que tal, Ramon? Como estás? Muito bem. Olá, Rafa. Boas tardes. O que propões fazer esta tarde, Ramon? Não está há muito bom tempo. O nevoeiro. Olha para o nevoeiro que teremos. Então, Ramon, como organizamos a coisa? Onde pensas ir? Eu penso que o melhor será fazer uma espera num lado e o outro guarda controlar outra zona para ver se localizamos mais cursos. Pois então parece-me bem. Vamos a isso? Vamos. Boa sorte. Presidente, vamos a isso. Boa tarde. Vamos aí. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que espetacular. Que corso. Aí está, tem um belo troféu. Como vamos aproximar-nos desse bicho? Está de rabo, agora está de rabo. Ali não há possibilidade de lá chegarmos. É o mesmo. Apenas um não? É um sim. Está ali em cima. 110. Vamos, há que subir agora. Há que subir. Tchau. 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 Uf, vai homem. Olha para as pontas. É um belo troféu. Para aqui é um belo troféu. Para que foi aqui o impacto? Bom macho. Vês o parlado? Um bonito parlado. Que para o ano seria melhor. Tem aqui uma má formação. Como se faltasse um pedaço. Não tem boa formação. Ao longe confundiu-nos e fez-nos fazer aproximação. Vista em contraluz parecia maior. É esse o problema. Da contraluz. Confunde. Não podes esperar. Essa altura que tem na sierra, amigo. Al trasluz. E confunde, hein? Não podes esperar. O que queres? 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 É o que há. Vale mais o lance que o troféu. Exato. O lance é o que vale. O lance, pois foi um tiro complicado e a grande distância. O lance, pois foi um tiro complicado e a grande distância. O lance, pois foi um tiro complicado e a grande distância. O lance, pois foi um tiro complicado e a grande distância. O lance, pois foi um tiro complicado e o lance, pois foi um tiro complicado e a grande distância. Por que essa escolha? Porque tenho uma boa razante e gosto muito. É demolidor. Vamos lá. 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 Já temos preparado o último que se caçou. Pois este será igual. Guarda-se a carne para quando estiver reunida toda a pandilha. Já temos tudo preparado. Faremos um belo almoço. E por aqui, se não aproveitarmos a carne dos bichos, somos homens mortos. Além disso, está mesmo. Além disso, está mesmo na hora de comer. Além disso, está mesmo na hora de comer, tomar um ducho e almoçar às duas. E aí, vamos lá. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto